Música Daniel, eu vim... Vim pedir pra você ir embora dessa casa Nina, Nina, olha pra mim Olha no fundo dos meus olhos Me diz que eu não sou nada pra você Diz que... Que eu não sou o homem de sua vida Que não é a mim quem é a outro cara Que você quer passar o resto da vida ao lado dele Nina, fala Nina, fala Diz, diz que eu não sou o homem que você escolheu pra viver o resto da vida, Nina Um dia que mesmo nesse quarto Você falou que eu era Fraca Leviana Incapaz de tomar uma atitude Mas você mudou, Nina Você provou que mudou A Lenita tem razão Quando ela diz que eu não sou mulher pra você A Lenita sim É a mulher da sua vida Mesmo ímpeto Mesma determinação A mesma vontade que supera tudo Eu não tenho, Daniel Ó, deixa que eu te ajudo Deixa que eu te ajudo Por favor, Nina Não, Daniel Eu tô saindo Definitivamente da sua vida Um dia Um dia A Lenita me falou que Que nada é infinito Que tudo É sempre um Um quase Mas saiba que A porta dessa casa vai estar sempre aberta pra você Sempre Um Dizão Existe Ai Tchau Todos